O outro segredo da Taesa é o seguinte, impossível num determinado momento acontecer uma fusão das duas, né? O Bárcio também fala disso, ele já chegou a falar, eu gosto muito pra comprar Sanepar, mas... O outro segredo da Taesa é o seguinte, eu tava pensando sobre isso, Fabião, esses dias, que cada vez mais temos aventureiros nos leilões. Verdade, total. E esses caras não sabem onde tá enfiando, igual você falou. Então acredito que a gente vai chegar num momento que vamos ter problema de execução. Ah, vai. Certeza. Cara, teve um, sei lá, um reajuste, igual aconteceu agora, de pandemia, não sei o quê, esses caras vão ter problema de execução. E eu acho que é muito provável que essas empresas que têm expertise nisso, Taesa, Transmissão Paulista, Lupara, etc, falam, não, beleza, me dá aqui. Que chama de Brownfield. Sim, M&A. Então faz a fusão com esses caras que estão já em execução, alguma coisa. Então eu acho que isso vai ser muito comum, cara. Vai, eu acho que isso não só vai se tornar comum, como talvez se torne algo, se continuar esses leilões, deu uma melhorada ultimamente, né? E você vê também que as empresas têm se adaptado um pouco mais a esse deságio, né? Você vê que a Taesa ganhou alguns lotes no último leilão que teve. Foi. A Transmissão Paulista também ganhou. Mas, cara, empresas como essa, até respondendo, Henrique, você vê que são empresas que são assim, tão previsíveis, são meio que relógios suíços, que vão sempre estar te pagando dividendo. E quando não forem estar te pagando dividendo, eventualmente, é porque estão investindo para pagar mais dividendo no futuro. Isso sempre aconteceu na história dessas empresas, né, Gil? Então... É, e deve estar um monte de gente perguntando ali, que a gente não está olhando. E a subscrição da Taesa? A subscrição da Taesa fala, Gedo. Não, eu, assim, a minha visão é que a empresa executa bem. Deixa o like aí, ajuda a gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like. Sim. Mas, acho que não seria o momento de fazer subscrição. Primeiro ganha. Primeiro você vai lá e ganha. Depois você pede a subscrição, que faz sentido. É o que faz mais sentido, né? A não ser que... Existe alguma norma regulatória. Não, a não ser que nós temos alguma coisa em andamento que não estamos sabendo. É. Sei lá, um M&A, um sigilo. Eu não sei. É o que eu imagino. Mas a gente está na empresa tem muitos anos e nunca tivemos problema, né? A empresa sempre foi tão disciplinada, né? Aí que você recorre ao histórico, né? Sim. Pessoal, uma subscrição não é algo ruim, tá? As pessoas acho que tendem a imaginar isso. É que ela pagou tanto dividendo, é natural que as pessoas perguntam assim, porra, por que pagou tanto dividendo se sabia que ia fazer uma, sei lá, precisar de dinheiro? A questão é, e se ela não sabia que ia precisar de dinheiro porque não sabia o projeto que apareceu? Pode ter surgido do nada. É uma boa se enfiar, ajudar a financiar esse novo projeto? Talvez, dependendo do preço. Então, não é algo ruim. A empresa faz isso, geralmente, para crescer ainda mais. Teve agora há pouco com a AS, a AS Brasil fez uma subscrição, o mercado não gostou, que bom que não gostou. As ações caíram pra caramba, que bom que caíram. Se você gostava da empresa e queria ser mais sócio, é uma oportunidade para você comprar ainda mais. Geralmente é assim que funciona. Tem mais perguntas, tá chegando bom. Só finalizando com a Taesa, eu fiz uma reunião com a RI da Taesa esses dias. Nós do AGF, você estava participando. Mas eu senti uma preocupação muito grande do RI em transmitir a informação correta para o acionista, pessoa física. Acho que cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso. Eu acho que é muito importante essa comunicação. Então, eu gosto quando tem empresas que preocupam. Empresas que estão se lixando para o acionista. Mas como a base de acionistas da Taesa é muito grande na pessoa física, existe sim essa preocupação de comunicação. Então, sabe que ela é pagadora de dividendo, que isso é importante para as pessoas, que é aquela ação de viúva que todo mundo fala. Então, a gente gosta muito de empresas que eu via na gestão. Gostaria de saber por que o Fábio e o Jean ainda não são meus sócios na Sanepar. E por que o Fábio não é meu sócio e sócio do IPA na transmissão paulista? Um abraço. Depois que vocês responderem, eu vou fazer uma pergunta bem legal para o Jean, que é sobre o TRPL4. Mas fala aí, pode responder. Não, eu não sou sócio dele e do Jean na TRPL4. Você tem Sanepar, né? Sanepar é uma... Olha, mas eu vou te dizer, viu? Eu coço muito para comprar Sanepar. Mas eu não sou sócio deles na TRPL4 porque eu sou muito sócio na Taesa. Você focou em uma, né? Eu focou em uma. Então, assim, eu tenho um objetivo na Taesa que eu alimento desde 2014. Eu tenho a Taesa desde 2014 na minha carteira. Era a Taesa, a FIP, a Coliseu. Quando lançou em 2008, se eu não me engano, é pior. Taesa já bateu 80 reais já. Caramba. Ela desmembrou e tal. E eu tenho ela desde 2014 pagando 14 reais na carteira. Então, dos 14 ao 20, que era o meu preço-teto na época, eu passei praticamente alguns anos, com alguns vários anos, comprando só Taesa praticamente. Mas sempre gostei do setor, sempre pagando bons dividendos. Então, assim, Transmissão Paulista, acho uma baita de uma empresa, sem a menor dúvida. Uma puta de uma senhora de uma empresa num bom setor, paga um bom dividendo, acho que está no bom preço, mas é só por questão de eu já ter uma empresa na carteira. O que não exclui, né? O que não exclui, exatamente. Se cair muito a TRPL, sei lá, está 15 reais a TRPL agora, cara, menor problema em abrir uma posição em TRPL. Mas é basicamente por conta disso, porque empresa por empresa são excelentes negócios, excelentes empresas em excelentes setores, bons controladores, só elogio para as duas. Eu acho que é muito possível, num determinado momento, acontecer uma fusão das duas, né? O Bárcio também fala disso, ele já chegou a falar, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de ver, porque eu acho que é uma cultura bem diferente, conversando com a galera, que eu já conversei também da Taesa lá, funcionários e tal, pode ser que aconteça, né? É, por exemplo, se o governo de Minas conseguir vender a participação da CEMIG... Na Taesa, é, é, ficar mais... tem de preferência da transmissão. Sim, sim. Então, poderia acontecer isso, né? Não sei. É, o controlador é igual, né? A Isa acaba controlando as duas, então... É verdade, é uma possibilidade. Pode acontecer. Agora, assim, Sanepar, eu tenho uma dificuldade de ver ainda a questão das empresas cumprindo o marco de saneamento, sinceramente. Teve uma mudança agora, recente aí, né? Parece que o Lula mudou algumas coisas, parece que complicou. Então, assim, eu já tinha falado isso com você, eu acho que eu falei isso com o Luan da outra vez que eu estive aqui. Eu ainda tenho uma dificuldade. Isso pra mim não tá muito claro. Então, se não tá muito claro como essas empresas vão cumprir, eu prefiro ficar de fora. Porque se as empresas tiverem que investir o que é necessário nesses investimentos pra cumprir, né? Eu acho que a gente vai ter uma redução drástica em dividendos. E são investimentos pesados. Eu sei que tem muitas que falam, ah, nós já cumprimos não sei quantos por cento e tal. Cara, eu... Eu tô duvidando. Eu tô muito cabreiro em relação a isso. Agora, transmissão, eu tô dentro, cara. Transmissão, eu adoro, né? Eu tenho as duas. Eu acho que é uma empresa que... Foi... Não sei se era a pergunta que você ia fazer sobre dividendos. O que você ia fazer de pergunta? Eu ia fazer a pergunta que o pessoal ficou puto com você porque você disse assim... É muito bom que a TRPL4 não pague dividendos, né? Porque você tava falando sobre os projetos que ela tava fazendo. Então, você falou essa frase aí e o pessoal achou que é... Não quer receber dividendos, nem nada. O pessoal só viu um byte... Toma essa. Toma essa. Explica aí, pô. Vamos voltar um pouco no caos da empresa. A empresa tinha uma RBSE, que é como se fosse uma indenização da época... É uma indenização na época do governo Dilma, né? Aquela lambança da Dilma, a empresa foi indenizada. E isso representava grande parte do lucro da empresa. A Anel chegou e falou assim... Cara, não vai ser desse jeito, mas esses pagamentos nessa frequência e tal. Nós vamos precisar estender esses pagamentos. Então, se estendeu os pagamentos, o valor do bolo, ele diminuiu. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto que aconteceu da empresa. E aí, ela, consequentemente, já falou... Pô, nós vamos ter que começar a sambar aqui, porque a coisa mudou. Então, o nosso fluxo de caixa é diferente. A gente tava com uma previsão pra receber tanto, nós estamos recebendo metade. Sei lá, eu não lembro agora exatamente quanto era. Bom, e aí a empresa começou a diminuir. E isso foi muito positivo, porque a empresa começou a entrar em leilão, começou a sair da zona de conforto que ela tava até então, porque tava muito fácil. E aí, um monte de analista falou... Pô, é péssimo pra empresa, a empresa vai acabar. Eu não, eu acho que foi ótimo pra empresa. Então, a empresa realmente saiu da zona de conforto e tá trazendo um monte de coisas, várias experiências. Né? Eu acho que tem, inclusive, questão... Uma questão energética que ela tá trazendo também agora pra fazer alguns testes. Então, assim, tem muita coisa legal que ela começou a pensar e divulgar depois que isso aconteceu. Coincidência ou não, foi depois. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, reduziu esse fluxo. E o segundo ponto, que a galera não tá lembrando, é que a empresa, ela tem uma política de distribuição a partir do nível de endividamento dela. E ela atingiu esse nível de endividamento. Então, o que eu falei é, eu fico muito satisfeito da empresa não ser irresponsável de pagar dividendo dentro de um nível de endividamento que estava dentro da política dela. Sim. Na minha opinião, se a empresa vai pagar um dividendo, se ela está no limite, no teto do endividamento, é irresponsabilidade. Então, assim, eu não gostaria de ser só de uma empresa que é irresponsável em cima de dívida. Né? Então, calma. Ela não ter pago foi um negócio excelente. Só mostra o quão disciplinado ele seria, exatamente. Exato. Então, assim, calma. A empresa, ela vai voltar, ela tem um puto de um negócio, é muito bom. Mas é paciência. E não existe empresa que vai pagar, pessoal, dividendo a vida inteira. É, totalmente. Não existe empresa que vai crescer a vida inteira, senão ela vai dominar o mundo. Exato. E você pega, você deu um exemplo muito bom, mas você pega a transmissão paulista, aí que tá. Por isso que é legal você ver o empilhamento, né? E ver como um vídeo. pega o quanto que a transmissão paulista pagou nos últimos cinco anos de dividendo. Cara, dá uma pancada, velho. Dá muito, não dá muita grana. Muita grana. Muita grana. Na média, se não me engano, é oito. É muito dinheiro, cara. Então, assim, você tá num sócio que, porra, é sólido pra caramba, é perene, paga dividendo. Cara, a gente tem que confiar um pouco nos controladores, né? E no histórico também. Pô. É, se você me perguntar, assim, em quem você confia mais como controlador? Eu falo como gestão. Não controlador, tô falando da gestão. Gestão mesmo. Em gestão, transmissão paulista ou Thaísa. Eu prefiro a Thaísa. Né? Mas são ambas empresas inseridas em um excelente segmento. Sim. Né? Que é a de transmissão. Nós temos, basicamente, essas duas empresas mais consolidadas. A gente tem uma Lupar, que o pessoal tá gostando um pouco ainda, mas eu não sei. Eu não... Eu ainda prefiro as duas aqui como opção. Né? Mas é entender que é momento da empresa e você precisa estudar. Porque você tem que se perguntar por que aquela empresa não tá pagando dividendo? Qual o motivo? Deve ter um motivo. Se ela tem um histórico. Pode ser que ela nem pague dividendo esse ano direito. Né? Pode ser que o ano que vem volte. Então, assim, eu acho que a transmissão vai voltar a pagar bem 24, começa alguma coisa melhor, 25. Eu acho que é por aí. Essa é a pegada. Temos mais. Tem uma pancada. Mais uma coisa. A oportunidade... Todo mundo falando mal que a empresa não sei o que, que vai quebrar, que não sei o que mais. Deixa cair. Deixa cair que a gente compra. Os analistas todos falando não sei o que. Então, deixa cair que a gente compra. Então, é isso. Mas você tem que entender o que você tá fazendo. Verdade. Você tem que entender qual a estratégia da empresa. Não tem jeito. Ninguém vai fazer esse trabalho pra você. não tem jeito. 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 Não tem jeito.